E no projeto de hoje eu vou mostrar pra vocês uma cozinha em combinação branco com madeira, tampo em quartzo branco, eletrodomésticos embutidos e muito, muito espaço de armazenamento. Quer saber mais? Fica aqui comigo e confere esse projeto. Olá, eu sou o Caio Sérgio da Casa Arte Imóveis e se você está pensando em decorar, reformar ou mobiliar a sua cozinha, saiba que eu e minha equipe nós podemos te ajudar. Vou deixar aqui embaixo nos primeiros comentários como você faz para entrar em contato conosco e nós com certeza vamos tirar o seu sonho do papel. Fica comigo aqui, acompanhe os diferenciais dessa cozinha que eu vou mostrar pra vocês e não perca nenhum detalhe, pois todas as dicas que eu darei são muito importantes pra você. Fica aqui comigo. E como eu falei pra vocês, esse é um projeto diferenciado. Primeiramente, pois esse projeto foi todo desenvolvido por nós da Casa Arte Imóveis. Essa que era uma cozinha da Vantina da década de 90. Vou até colocar pra vocês aí as fotos do antes e de como ela ficou agora. O resultado é surpreendente. Então nós pegamos essa cozinha aqui da forma que ela era, olhamos a melhor disposição de tudo e chegamos a esse resultado. É uma cozinha que a gente trabalhou tons de branco com madeira. Também no projeto a gente veio com a proposta das combinações de piso, o revestimento de parede e a sugestão para o cliente do revestimento decorativo atrás da pia, a famosa roda-banca, e também esse painel da televisão, onde o revestimento é o mesmo 3D de cima da pia. Outra proposta que a gente sugeriu ao cliente, na verdade, foi que as paredes fossem todas na pintura. Isso economiza na mão de obra e também economiza nos materiais, na reforma, que foi o caso dessa cozinha. Então a cozinha que trabalhamos de branco com madeira, ela começa aqui, vou começar mostrando para vocês aqui, a funcionalidade desse móvel, que é um móvel onde contemplam 4 gavetões, olha só a praticidade, aquele fechamento com amortecimento padrão da Casa Arte Móveis, os armários aqui embutidos internamente com porta basculante, fita em LED por baixo do armário, o que traz uma sofisticação e também uma iluminação que ajuda no dia a dia do uso aqui da parte da cafeteria reservada pelos clientes. Optamos por ter puxadores lineares na cor bronze, que é uma cor que fica muito sofisticada com o uso da madeira, portas com fechamento e com amortecimento, também nosso padrão de construção. Lembrando que todos os nossos móveis tamponados e portas em 18mm, caixas internas da cozinha por completo em MDP Plus, material resistente à umidade. Aqui já na parte da pia, nós temos diversos gavetões, onde ele armazena muito bem tudo o que você precisa, então as coisas vêm facilmente à sua mão. Aqui superior à bancada, optamos por não trabalhar com puxadores, então as portas passam meio centímetro para baixo do móvel, facilitando o funcionamento das portas e também deixando o design bem mais limpo. As portas também funcionam com amortecimento e também um outro detalhe super legal, tem aqui a iluminação por baixo, que ajuda e muito no dia a dia, na hora de lavar a louça, na hora de preparar o alimento. Abaixo da pia, o famoso basculante, onde você tem acesso a tudo o que tem lá dentro. E aqui a gente tem módulos de 86, módulos de 86, módulos de 43 e módulos de 90. E aqui nós temos as gavetas de talheres, gavetas de pano de prato, tudo deixando muito bem funcional e muito prático. E aqui abaixo do cooktop, nós temos o gavetão de panela extra e também uma gaveta de escumadeiras, ficando assim muito mais prático o dia a dia do uso desta cozinha. Aqui ao canto a gente tem a porta de controle do gás, do registro do gás, super importante também que esteja sempre à mão. Lembrando que esse projeto, como foi desenvolvido por nós, nós cuidamos de toda a parte de planejamento hidráulico e elétrico. E oferecemos ao cliente uma parceria de uma empresa de reforma, onde eles fizeram toda a parte civil e nós entramos depois novamente, chegando com os móveis aqui. Vou mostrar para vocês agora este lado da cozinha, onde a gente separou aqui, numa faixa em tom de madeira, a torre quente, onde a gente tem o gavetão, super prático, também segue com o fechamento com amortecimento, forno embutido, micro-ondas convencional, porém, fizemos o recorte da máscara perfeito, para que ele pareça um micro-ondas embutido. E aqui acima, também portas, que dão uma facilidade, uma praticidade com prateleira interna e fechamento suave com amortecimento. Aqui na região da geladeira e freezer, já deixamos um espaço para que o cliente, caso queira trocar a geladeira, caso queira trocar o freezer, um espaço amplo, para que não tenha aquele problema de se perder o armário, caso troque o elétrico. E aqui no final da cozinha, a famosa cereja do bolo, onde nós temos portas em vidro refletivo bronze, perfil de alumínio bronze também, com os puxadores seguindo o padrão da cozinha, no alumínio bronze, e uma mega dispensa maravilhosa, onde consegue se guardar tudo e mais um pouco, com esse vidro bem charmoso, que é a grande vedete das cozinhas, somente cozinha branca, cozinha branca com madeira. Então esses são alguns dos diferenciais dessa cozinha, espero que vocês estejam gostando desse vídeo, confere aí alguns detalhes que eu separei para vocês. Super legal também contar para vocês que essa cozinha tem uma área de aproximadamente 25 metros quadrados, onde temos a integração da cozinha com a lavanderia. Então nesse projeto, como é um ambiente integrado, nós propusemos ao cliente que, primeiro que no projeto antigo tinha uma porta aqui dividindo a cozinha da lavanderia. Nessa proposta de integração, nós propusemos a eles que tivesse aqui na área da lavanderia também uma bancada em quartzo, onde ganhou dois gavetões, um para roupa passar e outra roupa suja. também ganhou o espaço do tanque, onde é um tanque em inox, com um armário inferior, com duas portas e prateleira interna. E no outro lado também, nesse corredor, que a lavanderia se tornou um corredor, nós conseguimos acomodar aqui um armário alto, raso, onde ele é um espaço destinado a escada, vassoura, rodo, balde, produtos de limpeza e pano de limpeza. Tudo aqui dentro, em três portas de giro, seguindo o mesmo padrão, puxadores em bronze, caixaria toda em branco. Lembrando que vocês podem perceber que esse branco é um branco muito mais branco, um branco muito mais sofisticado. É o branco diamante. E antes que vocês perguntem, eu ia deixar na descrição, mas o madeirado que nós utilizamos é o madeirado Carvalho Hanover, que é um madeirado super em alta, é um madeirado que fica muito bem em ambientes que queira trazer a madeira para dar uma acolhida no ambiente. Não fica um ambiente muito frio. Vocês viram que o piso imita um pouco um cimentício. A parede tem revestimentos em cinza. As paredes foram pintadas em tom de bege. Bem clarinho, bem clarinho mesmo, quase com gelo. Rodapés, vocês também puderam perceber que os rodapés foram no mesmo material do piso. Tudo isso foi dicas que nós demos aos clientes no desenvolvimento desse projeto para que o todo, o resultado final, pudesse ficar muito legal. Então confere mais um pouco de alguns detalhes aí que eu separei para vocês e deixe o like, deixe o curtir aí no vídeo que me ajuda muito. E esse aí foi mais um projeto que eu apresentei para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a Casa Arte Móveis, fica aqui o meu convite, acesse o nosso site, conheça o nosso portfólio em casaartemóveis.com.br e também acesse as nossas redes sociais arroba Casa Arte Móveis no Instagram e no Facebook. E no YouTube também tem o canal da Casa Arte Móveis, é só pesquisar Casa Arte Móveis sobre medida que você já vai cair no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando tiver um novo vídeo, tá bom? E fica aqui o meu convite a você estar sempre acompanhando a gente no Instagram, todo dia a gente está mostrando o nosso dia a dia de montagem, nosso dia a dia de entrega, nosso dia a dia de finalizações de montagem na casa dos clientes e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, é muito importante para que você me dê esse feedback porque assim eu continuo aprendendo e trazendo novidades para vocês. É isso aí, adorei fazer esse vídeo para vocês, fica aqui o meu até a próxima, tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.